Na casa da Roseni, café agora só é coado uma vez por dia. Tudo para economizar o gás que só tem subido nos últimos meses e chegou a 150 reais no auge da greve dos caminhoneiros. Graças a Deus não cheguei para o fogão de lenha não, mas meus amigos aqui foram para o fogão de lenha, comprou gás de 100 reais em Trindade porque aqui não estava achando. E a dona Roseni pode se preparar. De acordo com a nova política de preços da Petrobras, que prevê reajustes trimestrais no gás de cozinha, chegou a hora de mais um aumento. O botijão de 13 quilos ficou 4,4% mais caro. O novo preço na refinaria subiu de 22 reais para 23 reais. Mas com os impostos e a margem de lucro de distribuidoras e depósitos, o consumidor deve pagar bem mais caro, em média 72 reais pelo produto. E não é só o consumidor que lamenta não. Os comerciantes ainda contabilizam os prejuízos com a greve dos caminhoneiros. Nós esperávamos que não ia ter aumento nesse momento, por causa que a gente passou por quase um mês de greve dos caminhoneiros, e muitos vendedores saíram do mercado, um dos que fez parcelamento. Eu não esperava que o governo ia dar tanto aumento em cima da hora agora, com tanta crise dentro do setor. E agora para piorar, esperam queda nas vendas com um novo aumento. Na época da paralisação, a própria dona de casa achou que o próprio produto estava faltando, o gás em si, estava faltando e acabou estocando. Isso, ela está com os botijões cheios em casa e nesse mês, por exemplo, de julho agora, além de ser um mês de férias, que o consumo reduz, quando ela voltar a usar o gás, ela ainda tem estocado. Mas já que não dá para fugir do aumento, a dona Albina correu para comprar o botijão com preço antigo. Aproveitar agora o precinho, porque amanhã vai ser outro preço.